Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai! Eu me ensinar Eu tava em casa Pensando em você Um som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dedeus que remoei Vai, filho, tá pado na puta, ri Dizendo que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, tá, tá, eu tenho vídeo Tá, eu tenho foto, tá, tá, eu tenho vídeo Tava na puta, ri Dizendo que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, tá, eu tenho Eu tenho vídeo Eu tenho foto, ó, ó Eu tenho vídeo Eu tava em casa, pensando em você Bom som de balada que você ouviu, era só a TV Acredita que eu mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dedelo que remorei Pai, eu tô tapado na puta, ri Dizem que tava dormindo, vai mentindo Mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na puta, ri Dizem que tava dormindo, vai mentindo Mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Tchau, 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 t